o pessoal vamos fazer hoje o vaso meio diferente que eu andei olhando aí na internet achei muito interessante aí resolvi fazer vou compartilhar com vocês também certo aí aqui eu usei ó duas dessas de areia para uma dessa de cimento peneirada certo mas vocês podem usar o tanto que vocês quiserem dependendo do tamanho da peça a massa fica nessa consistência aqui ó cimento e areia vou colocar tudo aqui ó 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aí vai acertando com a bucha, certo? E vamos esperar essa peça secar por 24 horas, certo? Na sombra. Ó pessoal, essa peça aqui eu já tinha feito essas duas, agora vamos só montar elas. Aí com areia aqui úmida, ó, eu não peneirei. Vou colocar aqui. Ó pessoal, aí tem que ficar assim, ó. Certo? Aí agora vamos colocar a massa. E aí Vamos lá. Vamos nessa peça aqui. Só até aqui, essa parte aqui é onde vamos plantar, certo? Aí agora, vamos umedecer isso aqui. Vamos começar a colocar a massa. Ó pessoal, vou marcar aqui assim e fazer o furo da drenagem, certo? Aqui. Aí com a bucha úmida, vamos só passando aqui para alisar ele todinho. Certo? E esperar por 24 horas secar e agendar o restante dos acabamentos finais. Ó pessoal, nossa peça aqui secou. Agora vamos só tirar essa areia de dentro, certo? Ó pessoal, tire aí. E pegar o restante dos acabamentos finais. Certo? Certo. Certo. Ó pessoal, aqui eu fiz uma calda de cimento peneirado, água e cola, certo? E vamos passar aqui na peça para impermeabilizar também, certo? É uma caldinha bem fina. Aí isso vai colocando dentro também, ó. Agora eu vou esperar essa peça secar, vou fazer esse processo aqui três vezes, certo? E vou esperar secar e pintar. A pintura, eu vou pintar o vaso nessa cor vinho aqui, ó. Certo? Ó pessoal, já pintei todo o vaso na cor vinho, mas vocês podem estar usando qualquer outra cor. E agora eu vou usar essa tinta aqui, essa esmalte sintético na cor ouro, aqui ó, cor ouro. Vamos dar só umas pinceladas assim, ó. Então esse trabalho aqui eu vou fazer, né? Eu vou usar nele todo. Então pessoal, já passei, ó, todo o esmalte sintético no vaso. Agora eu vou esperar secar e vocês vão ver só ele pronto e plantado, certo? Pessoal, finalizado ficou assim o nosso vaso de cimento. Espero muito que vocês tenham gostado. Quem já gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para novos vídeos e vocês serem avisados também. Deixe um comentário, um joinha e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Um forte abraço, fiquem todos com Deus. E aí 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 E aí